Olha, gente, ele é polêmico, mas fala o que muitos gostariam de dizer. De quem estou falando? Incisivo. Ele é pequena em estatura, mas é um gigante, viu? Está ao vivo aqui comigo aqui. E olha só a cara de simpático que ele está comigo. Boa tarde para você, meu amigo. Um prazer enorme, uma honra tê-lo aqui em nossos estúdios da RIC TV Record. Obrigado mesmo. E, ó, por falar em polêmica antes de você falar qualquer coisa. Que lição tirar do sequestro do ônibus do Rio de Janeiro e a realidade da segurança em Santa Catarina? Fazendo esse paralelo, talvez a analogia. Boa tarde para você com a palavra. Obrigado, Elvira. Este sequestro que aconteceu no Rio de Janeiro deu-nos uma prova, mais uma, de que o direito constitucional que temos de ir e vir é um direito constitucional que só nos é assegurado pelas polícias. Polícia Civil, Polícia Militar, mais de imediato. Machado de Assis costumava dizer que nós suportamos muito bem a dor de barriga dos outros. Então é preciso que a dor de barriga seja a nossa. Nos imaginemos agora dentro de um ônibus cedo indo para o trabalho. Ou alguém muito próximo a nós. Pai, a mãe, filho, a filha. De repente, um transtornado sequestra o ônibus, colocando as pessoas num terror emocional, psicológico, inesquecível. O que vai produzir o chamado estresse pós-traumático. Tudo isso para dizer que, na sequência, com a ação inteligente, oportuna e competente da Polícia Militar através do BOP, não nos pergunte se somos capazes, dê-nos a missão, é o lema do BOP, razala, puxa. O cara é morto, o assaltante. Aí, eu acompanho nas redes sociais, nos sites de jornalismo, pessoas se manifestando contra e de modo indevido criticando a polícia por ter matado o bandido. É a dor de barriga dos outros. Precisamos entender que ninguém sabia, até aquele momento, o que é que o cara pretendia fazer. E eu estou falando deste assunto, que é já superado, porque todos nós precisamos de segurança pública. Quem nos assegura, quem nos dá segurança aqui, na cidade, aqui, em Joinville, são as polícias. Não, porque não chega... Ah, é? Então tá, então saia às 10h30 da noite para ir à farmácia na esquina, comprar um medicamento qualquer. Saia tranquilo, sem olhar para os lados. Claro que não sai. Por quê? Porque o vagabundo, o oportunista, o sem-vergonha, o safado, o incorrigível. Não me venham com a história de que não, temos que ressocializá-lo, é ainda jovem. Não existe ressocialização depois dos 5 anos de idade. Período de molde, e isso é freudiano. O vagabundo que não for educado até os 5 anos de idade, não o será mais. Enfim, precisamos das polícias, temos que reconhecer o trabalho das polícias, temos que jogar o jogo das polícias, porque precisamos das polícias, e as polícias são o povo com autoridade, diante do meliante, a constranger uma pessoa e a produzir nesta pessoa o estresse pós-traumático, o inesquecível de uma vivência traumática. Preciso dizer isso? Sim, porque eu ouvi, às últimas horas, um bando de abobados, metidos, engravatados. Não, porque a ação foi intempestiva, foi porque isso, porque aquilo era um jovem. Eu queria que o cara que dissesse isso, ou que tenha dito, os tantos quantos disseram, que eles estivessem dentro do ônibus, ou eles, ou a mãe deles, a mulher deles e os filhos deles. Eu gostaria, hipócritas, o Cristo tinha razão, os chamando de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas pútridos por dentro. Estamos entendidos? Eu acho muito bom. Aplausos às nossas polícias, porque elas nos garantem o direito constitucional de ir e vir. E quem mais nos garante? Quem? Só as polícias.